Adotar uma criança é um processo delicado, porém muito emocionante. Na história de hoje, vamos contar como uma chamada de emergência se transformou num milagre para um bombeiro, mudando a vida dele para sempre. Ficou super curioso? Então já deixe seu like e bora pro vídeo! O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, pois vamos contar dois lados da mesma história. Tenho certeza que você vai se emocionar. Alison era uma mulher muito bonita, com longos cabelos loiros. Ela estava começando agora uma carreira com um modelo, mas antes disso trabalhou muito para ter uma boa vida. Ela gostava de sair para se divertir com suas melhores amigas. E em uma dessas aventuras pelas boates da cidade, conheceu um homem. Um estrangeiro alto, charmoso e um pouco mais jovem que ela. Ele se apresentou como Josh, e isso é tudo o que ela sabia, mas isso também não importava muito. Afinal, eles estavam ali apenas para se divertirem e se conhecerem melhor. Infelizmente para Alison, sua diversão te trouxe uma consequência. Dois meses depois, ela descobriu sua gravidez, e a partir daí as coisas mudaram completamente. Todas as suas amigas de balada sumiram quando a barriga começou a aparecer, e isso a deixou muito para baixo, pois acreditava que elas eram as irmãs que ela nunca teria. Ela já tinha perdido sua mãe e seu pai em um acidente de carro há alguns anos atrás, por isso era apenas ela e seu bebê agora. Mas tudo bem, pois Alison era uma mulher forte, e daria conta de criar sozinha, já que não conseguiu localizar o pai da criança. A jovem voltou algumas vezes à balada em que conheceu o Josh, mas como era de se esperar, não encontrou nenhuma pista dele. Por isso, parou de procurar. Ela continuou trabalhando duro, e guardou algum dinheiro para comprar o enxoval do seu bebê. Mas algo inesperado aconteceu. Ela teve que gastar todo o dinheiro quando descobriu uma terrível doença que afetava seu sistema nervoso. Os médicos disseram que ela deveria interromper a gravidez, pois assim teria uma chance de sobreviver. Mas a probabilidade era baixa demais para arriscar a vida de sua filha. Alison estava completando três meses de gestação, mas infelizmente os médicos estavam certos. E à medida que a gravidez progredia, sua doença avançava muito. Aos oito meses de gestação, ela começou a sentir algumas contrações. Ainda não estava na hora de dar à luz, mas a dor era muito forte. Alison sabia que não ia dar tempo de ir ao hospital sozinha, pois suas dores estavam aumentando. Por isso, ela correu para pegar seu celular e não olhou direito qual era o número e ligou para o primeiro número de emergência que apareceu na sua frente. O celular tocou e do outro lado da linha para atender ao chamado estava Mark. Mark e sua esposa Emma já estavam casados há vários anos e tinham dois filhos que eram tudo para eles. A gravidez do primeiro filho foi bem tranquila e tudo saiu como planejado e tiveram um lindo bebê saudável. Mas a sorte não foi tanta na segunda gravidez. Brandon era o segundo filho e para a tristeza do casal seria o último filho biológico, já que Emma teve sérias complicações no parto. Ela não poderia tentar ter filhos novamente, porque isso colocaria em risco sua própria vida. Mas estavam contentes com as suas vidas pessoais e profissionais. Emma era enfermeira e trabalhava em uma casa de idosos. Ela amava seu trabalho. Já Mark era um bombeiro experiente. Ser bombeiro é saber que todos os dias serão completamente diferentes. Cada chamado é uma vida em risco. Numa manhã, Mark foi trabalhar como todos os dias, mas nem imaginava a surpresa que o destino tinha guardado para ele e para sua família. A primeira chamada do dia foi bem diferente. Uma moça estava com contrações e acabou ligando para os bombeiros. Apesar de ser o número errado, Mark já tinha ouvido vários chamados do tipo. E sabia que dessa vez não daria tempo de encaminhar para outro setor. Rapidamente ele se aprontou junto de sua equipe e seguiu para o local. Chegando lá, Alison contou brevemente sobre sua doença para que tomasse as providências. Mas Mark percebeu que o parto teria que ser feito ali mesmo. Mark era treinado para isso, mas nunca tinha feito um parto antes. Porém, após alguns minutos, lá estava ele segurando o bebê nos braços e viu que era uma menina. O bombeiro se emocionou quando ela chorou pela primeira vez. Ele não conseguia parar de olhar para ela e pensar o quanto aquela vida significava. Ele estava distraído, mas quando voltou sua atenção para Alison, viu que ela estava desmaiada. Ele pensou que ela não viveria, mas ao ser levada para o hospital ela sobreviveu. Porém, sua vida ainda estava em risco. Ela passou vários dias internada. Nesse período, Mark fazia brincadeiras com seus colegas de trabalho, dizendo que adotaria a menina caso o pior acontecesse. Mas ele sabia no fundo que nada disso era brincadeira, pois estava realmente disposto a fazer isso. Ele foi visitar a mãe e o bebê no hospital todos os dias, pois estava muito envolvido emocionalmente com aquela história. Um dia Mark estava sentado ao lado dela e Alison finalmente acordou. Mas isso não significava que ela estava bem, pois a notícia que recebeu dos médicos não era nada boa. A jovem moça estava cada dia pior devido às complicações do parto e também devido à sua doença. Por isso, os médicos deram apenas sete dias de vida para ela. Apenas mais uma semana de vida. Isso era muito pouco. Alison chorou desesperadamente e Mark não sabia o que fazer. Mesmo sabendo de seu triste destino, ele foi visitá-la todos os dias. No quinto dia, ele ficou parado na porta do quarto de hospital, olhando a jovem com sua filha no colo. A pequena criança tinha nascido muito saudável. Ela pediu que ele entrasse e a entregou nos braços dele. Mark notou que ela não estava bem, mas Alison pediu que ele não chamasse a enfermeira. Relutante, ele concordou, mas nos próximos minutos ela sabia que deveria falar suas últimas palavras. Mark, você é um homem bom e eu não vou poder cuidar da minha filha. Por favor, dê um lar para ela e cuide como se fosse sua. Seu nome é Samantha. O homem chorou, mas não poderia fazer mais nada, pois o monitor cardíaco de Alison já estava pitando. Infelizmente, naquele momento, ela se foi para sempre. Emma e Mark entraram com um pedido de adoção. Uma semana depois. O processo foi bem rápido. Em pouco tempo, Samantha era oficialmente filha deles. Toda a vizinhança se comoveu com a história da pequena e se juntaram para ajudar a família com o que fosse necessário. Mark declarou para um jornal que foi entrevistá-lo. Foi um misto de sentimentos. Tudo o que aconteceu. Alison sabia os riscos da gravidez, mas deu sua vida pela sua filha. E eu farei com que ela seja a criança mais amada do mundo. Os filhos de Mark aceitaram muito bem a chegada de Samantha. Eles cuidaram dela como se fosse a coisa mais furiciosa do mundo. E para eles é exatamente isso que ela é. Alguns anos já se passaram. E agora a garotinha tem seis anos de idade. E mesmo assim, quando questionada sobre sua história, ela diz que aquela é sua família. Sempre que pode, Mark e Emma falam sobre sua mãe biológica. Mas Samantha ainda é muito pequena para compreender os detalhes. O casal passa o máximo de tempo possível com os três filhos. E quando vem o amor que eles sentem um pelo outro, se acham as pessoas mais felizes e sortudas do mundo por terem uma família verdadeiramente abençoada. Ter um novo bebê é uma decisão muito complicada. Mas Emma sabia no momento em que viu o rosto de Samantha pela primeira vez, que aquela era a escolha certa. Depois dos anos que se passaram, eles resolveram criar uma ONG de apoio às crianças órfãos da cidade. Adotar uma criança pode não mudar o mundo todo, mas com certeza vai mudar o mundo dela para sempre. Na entrevista, Emma disse, Se uma criança for colocada em um lar tão amoroso e carinhoso como o nosso, sei que o que fazemos vale muito a pena. Hoje, a família mora na Califórnia, e também postam sua rotina diária em suas redes sociais para incentivar outras pessoas a procurarem um centro de adoção. Um filho perder a mãe é muito triste e doloroso, mas é a ordem natural da vida. Porém, quando uma mãe perde um filho, a dor pode ser devastadora. Como essa história que a filha faleceu de repente, e a mãe encontrou uma carta secreta em seu quarto que a deixou em choque. Ficou super curioso? É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela, que nos encontramos por lá. Ficou super curioso?